E eu, dos meus, ser uma DJ de sucesso. Vocinha da Vitrona, como é que é mesmo o seu nome? Cintia Dorella. Cintelena? Eu adorei o que você fez com a música do Fred Prince. Eu tinha que dar um jeito nessa breguiça. Bem-vindos ao Albergue. Eu sou a Edilaine. Eu sou a Liz. Esse é o Albergue Especial. E hoje nós vamos apresentar uma entrevista com o elenco de Cintelena Pop. Estarão na entrevista o diretor Bruno Garotti, a roteirista Paula Pimenta e os atores Maísa, óbvio, Fê Pais Lemes, Felipe Bragança e Giovanna Grigio. Espero que vocês possam se divertir com a entrevista. Eu estou muito feliz porque é o meu primeiro filme, meu primeiro livro a virar filme. E é uma experiência única, assim, sabe? Virar algo que eu criei na minha casa, sozinha. De repente, todo mundo assistindo, né? Os personagens, né? Assim, com os atores agora, eles existindo mesmo. Então, realmente, está sendo muito emocionante. As pré-estreias foram demais, assim. O pessoal aplaudiu, a gente até arrepiou, assim. Então, realmente, estou muito feliz. É uma honra fazer parte desse projeto. A Paula tem uma importância muito grande. Eu não conhecia ainda o trabalho dela. Como não? Eu também não conhecia, eu falei isso pra ela, mas talvez a gente assuste tanto. Na sala, não, é, não, tudo bem, gostei. Eu tudo bem. A sala é chata. Muito bom, obrigada. Você é meu nome de água. Paula, sabe que eu sou frita, me planeja. Paula, depois eu vou te chamar uma coisinha aqui. Ih, não, vocês querem conversar? A gente está no mínimo coletivo. Maísa. Só um minuto, gente. Eu queria muito que você mandasse uma coisinha aqui pra ela. Ela pode, a gente deixa tudo. Ela nunca era. Gente, aqui todas as minhas amigas são muito fãs da Paula. E elas ficaram muito empolgadas. Só que eu não quis encher o saco da Paula. Então, eu não queria pedir com as coisas. Mas agora que está acabando, eu não posso. Mas é engraçado isso, né? Da gente ver a importância, né? Quando a gente não é o público-alvo ou alguma coisa. Eu tenho amigas que têm irmãs mais novas e depois falam Eu quero ir não para a estreia, minha mãe. Minha irmã está desesperada. Eu não estou acreditando. Ela ama. Já leu eu não sei quantos livros. Eu li vários também. Então, é muito legal assim. E é assim que a gente conhece mesmo, né? O trabalho de outras pessoas que, por mais que seja como o Fê disse, A gente não é o público-alvo, mas não deixa de, obviamente, de admirar E ficar muito feliz de fazer parte de uma coisa grandiosa como é esse filme. E, principalmente, por descobrir esse novo público, né? E por esse novo público, por exemplo, o público desse filme não sabe quem eu sou. Sabe? Não assistiu ao Sandy Junior, sabe? Eles não eram, né? Eles não sabem quem é a Paty. Vocês sabem. Então, assim, né? É diferente. Então, para mim também é um prazer enorme eu ter o contato, eu ver essas crianças me olhando hoje. E por mais que a personagem não seja das mais carismáticas, né? E pedindo para tirar uma foto e sabendo dividir, né? Quem é o personagem e quem não é. Até porque eu saí quase batida ontem da pré-estreia porque eu estou com outra pessoa, né? Outro cabelo. Então, eles me olhavam assim, não. Não, não é ela. Não, não é ela. Mas eu sou irmã dela, gente. Pode falar que eu mando um recado. Para xingar, é. Eu quero perguntar para a Maísa, como que é o desafio de fazer TV, agora que vai ser diário, mais um filme. De algo tão clássico como Cinderela, como que foi esse convite, como que funcionou? E a mesma coisa para o Felipe, como foi o convite? Bom, acho que o meu convite foi o mais inusitável de todo mundo aqui, porque eu meio que me ofereci, né? Assim, fiquei empolgadinha mesmo. Porque a gente tem que ser oferecendo as coisas. As oportunidades estão aí, mas a gente tem que correr atrás. Vai que o trem passa, as minhas pernas. Pois é. Tem que correr atrás mesmo. Aí foi o seguinte, eu estava fazendo tudo por um popstar em 2017, com o Bruno, com a panorâmica. E no meio do filme, o Rodrigo, ele disse que eles estavam tendo esse namoro, assim, com a Paula, no livro Cinderela Pop. E meio que me perguntou, né? O que você acha desse livro? O que acha que a Paula foi muito legal? E na hora eu estava assim, meu Deus, eu amo esse livro, eu sei tudo. Porque realmente eu li o livro depois de um almoço em casa, sozinha, em uma hora eu li o livro. E eu fiquei apaixonada pela história da Cíntia. E eu falei, eu adoro. Aí ele falou assim, ah, você gostaria de fazer Cinderela? Eu falei, o quê? Lógico que sim. Aí ele falou, vamos mandar o vídeo para a Paula? Aí eu mandei, oi Paula, tudo bom? Então, meu nome é Maísa. Adoro seus livros. Tenho todos. Tenho todos. É, será se rola, né, o vídeo? Aí ela falou assim, não sei nem o que ela falou. Não sei o que eles falaram, tipo, depois, assim, formalmente, que eu estava instalada para o filme. E aí eu comecei a ficar, meu Deus, meu Deus, que legal aquela ansiedade. Porque eu não sabia o resto do elenco, né, quem seriam os meus colegas de trabalho. Então fica aquele momento que você está meio que de um barco sozinha. E aí você não sabe o que você vai enfrentar. Eu sabia da equipe que eu já amava de paixão. E aí começaram a surgir os nomes. Eu conheci a Paula. Foi tudo tão legal. Parecia um sonho. E acho que essa coisa da televisão para o cinema, eu aprendi, depois de fazer o meu primeiro filme, que as coisas são bem diferentes. Então, o processo de filmagem é muito diferente. É mais curto do que novela. Que a gente fica lá um ano se dedicando ao projeto e tudo mais. E que são mais horas por dia do que uma novela. Inclusive, começa muito cedo. Ficou atribuindo a gente estar, tipo, é. Mas vale a pena, sabe? Fica muito bonito. Tem outro cuidado. É bem diferente. E eu gostei também. Foi uma experiência muito legal para mim. Então, eu quero continuar fazendo um pouquinho dos dois, né? Tipo, Rana Montana. Melhor dos dois mundos. Best of Bunkers. Bom, agora que eu tenho um programa, eu acho que sim. Porque é o que mando, né? Aí. Gente, basicamente a vida inteira, quando você está em novela, assim, isso é meio que uma partezinha desse tamanho da engrenagem. Agora, com o programa, que eu vou ter mais dias certos para fazer as coisas, vou conseguir colocar uma rotina na minha vida. Aí, eu consigo separar, assim, uma janela para fazer filme. Porque eu quero muito. Eu não quero abrir mão disso. Como foi a interação para fazer esse filme? Vocês se deram de boa? Levou um tempo? Como é que foi? Deixa o Felipe responder outra pergunta. É mesmo. Bom, é. Aí, eu já entro na sua pergunta. Eu já tinha trabalhado com o Bruno no Eu Fico Louco, antes. Junto com a Giovana, também. O meu convite foi um pouco mais normal do que o seu. Eu não tive que mandar vídeo para a Paula, nem nada. O Bruno me chamou para fazer o teste. Eu fiz o teste. Tinha que tocar vilão e tal. Ele falou que seja alguém que cante e tal. É verdade. Foi com a Maísa. E aí, eu passei. Foi o processo mais comum de todos, assim. Mas foi muito divertido. Entrando e começando a filmar. Eu não conhecia a Maísa. Quer dizer, conhecia a Maísa, mas nunca tinha trabalhado com ela. Não tinha trabalhado com a Fernanda, também. E eu acho que a gente se deu super bem, cara. As diárias eram muito tranquilas, assim. Era muito divertido fazer o filme. O filme, como vocês viram, é muito divertido. Então, a gente se divertia igual ali nos bastidores. Enfim, eu gostei muito de fazer. Eu sou muito grato de ter feito parte desse projeto. Eu acho que... Uma parte que eu acho que não sei. Se o Felipe sabe. A Maísa foi... O Rodrigo também me perguntou, assim. O que você acha da Maísa para ser a Cíntia? Aí, eu achei... Na hora, eu falei, nossa, eu acho demais. Porque eu já conhecia a Maísa, né? Claro, eu já conhecia o trabalho dela. E eu achei que combinou muito. Porque a Cíntia é uma menina para cima, não tem nada. Gosta de música. E eu achei ela muito estilo a Maísa, assim. Então, eu topei na hora também. E o Felipe, eles me mandaram o seu teste junto com outros dois. E todo mundo foi meio unânime. E você era o Fred Prince. Tinha que ser você. Mas é verdade. O Felipe, de ler o livro, eu já tinha experiência com ele no Ficou Louco. Eu falei, cara, o Felipe ia cair com uma luva aqui nesse papel. Ah, é porque juntou... O teste era mais para ver a interação, como é que faz isso e tal. É, tinha isso. Tinha que ter uma certa química também e tal. Que contava. Mas o bom é que juntou um monte de coisa. Eu tinha que cantar no filme, tinha que tocar e tal. Então, eu juntei todos os dois. Mas eu lembro que... Eu lembro que quando eu peguei o texto para ler, eu não sabia que o Felipe estava no elenco ainda. E aí eu li, eu falei, tipo, gente, mas é a cara do Felipe que você pensou no elenco. Não, eu já me lembro e falo, você lembra? Você me fala, ah, eu passei no Ciderela Pau. Eu falei, eu também passei no Ciderela Pau. A gente está no mesmo filme agora. O melhor é que vocês são melhores amigos na vida, né? É, são melhores amigos na vida e nos filmes também. É, e nas telas também. É, e a interação foi isso, né? Como o Felipe falou, assim, era impossível. É, foi muito saudável. Tanto o elenco jovem, que somos nós, o elenco adulto também, Marcelo. A gente foi super bem, né? Com a Marcela. E com a produção toda, todo mundo. Todo mundo, enfim, foi uma equipe incrível. É, porque de adolescente tinha gente, a Bárbara, o Léo, que não usaram os preços. O Matheus aqui, a Letícia. Então era uma galera muito, muito legal mesmo. A Feba. A Feba, claro. Só os adolescentes mais legais do mundo. Não, mas era engraçado, assim, tiveram vários momentos, a gente... Muitos eventos, né? O filme grandioso, né? Você vê que não é nada, nunca é nada simples, né? E acho que isso é um grande ganho, assim, do filme. As locações eram lindas, além de ter a história toda, né? Você vê a fotografia linda, a direção, você vê tudo muito grandioso. Então, esses momentos de muita gente, evento, filmagens e tal, é um momento que a gente convive muito e fica ali no camarim. aí um solto funk, aí começa a dançar, aí as outras começam a... E eu tenho desfato de... Aí faz memes com a música do Fred Prince. Aí faz memes. Aí a música que ele cantava no filme entra na nossa cabeça, que a gente tá cantando ela até hoje, você vai dormir pensando um pouco na música. Então tem isso. A gente interagiu bastante, assim, não foram momentos de... Tipo novela, que às vezes você nem encontra o outro quadro. É, a pergunta que eu tenho é pra Maísa e pra Paula. É, pra Maísa, como foi pra você fazer a personagem da Cinderela? Que transita tanto da Cinderela, assim, do Conto de Fadas, pra uma garota adolescente da atualidade? E como foi as suas inspirações, além da própria Cinderela? E a construção da personagem pra você, na hora da atuação, e pra Paula, na hora de desenvolver a personagem, sem cair pro clichê básico da Cinderela, Gata Morralheira? Bom, eu, no meu caso, eu assisti a todos os filmes de Cinderela, que já saíram, assim. Eu li o livro, tipo, Irmãos Grimm, li todas as versões de Cinderela, assim, as primeiras existentes, exatamente porque eu queria pegar a base da Cinderela, mas sem repetir o que que já aconteceu. Então, eu fiquei pensando, assim, o que que ela poderia perder, né? Porque era uma Cinderela modernizada, tinha que ser nos dias atuais. Perder um sapatinho de cristal é muito fora de moda, hoje em dia. Então, eu fui e pensei no All Star, né? Que é algo que todo mundo usa hoje em dia, e eu achei que super combinou. Eu também fiquei pensando, né, que ia ser uma menina... Eu adoro música, então eu gosto muito de colocar os meus personagens um pouco de mim, assim. Então, eu coloquei essa coisa da música nela, e ia vontade de ser uma DJ, que eu imagino que é uma coisa, assim, muito atual, né, dos dias de hoje. Então, o meu processo foi esse. Primeiro, eu assisti tudo, li tudo, exatamente pra não... Não é qualquer coisa. Fugir do clichê, não tem muito jeito. Então, é uma história que já existe, tá ali, né? Mas quando você trabalha bem, tipo, ah, tem o DJ, quando tem, você quer. Por exemplo, o sapatinho, em vez de botar no pé, ah, vamos procurar a garota que põe no pé, não. A garota que apareceu com o outro pé, é ela, tá isso? É, mas é. Foi bacana. Foi isso, a ideia foi essa mesmo. Sim, repetir a história, porque a ideia era essa, fazer uma releitura, mas tentando colocar coisas da atualidade. Bom, pra mim, eu acho que foi bem diferente toda essa experiência, porque eu nunca tinha feito uma protagonista, então, na verdade, não tudo pra o boxar assim, mas, ah, diferente, né? Tipo, sozinha. Eu dividia a carreira solo. Carreira solo, não é um trio. Não é uma drovenha, mas... É, isso. E eu tava bem nervosa no começo, tipo, meu Deus, eu nunca fiz isso, que estranho, né? Será que eu vou dar conta? Mas eu acho que tinha uma equipe muito legal pra me preparar e tinha outra coisa. Eles me colocaram pra fazer as coisas em que eu tinha que fazer com o Cintia, então eu tive aula de piano, eu tive que fazer um curso de DJ no Ban, que é uma escola bem conceituada aqui de São Paulo. Então eu passei por várias coisas, assim, pra me colocarem no universo da Cintia, que eu acho que me ajudaram 100% pra construir a personagem, porque a história já tava ali, já tava dando tudo o que eu precisava. Ela tinha passado por várias coisas, né? Ela tem os objetivos dela, tem os amigos dela, tem todo o universo dela, e eu acho que só foi focar nisso, focar no ritmo, né? Porque a Cintia tem muito ritmo e é isso, foi muito legal. E foi maravilhoso poder te ver fazer um papel de madrassa, pra quem já viu várias versões de Cinderela, então você, assim, fez um papel maravilhoso, uma coisa bem diferente, bem moderna. Como foi pra você? Porque parece que a gente não envelhece, a gente tem essa coisa de que a gente tá sempre novinho, e de repente você é madrasta da Maísa. 23 anos. É, na verdade, eu fui pra análise, assim, a primeira coisa, quando eu falava, é, Fernanda, madrasta da Cinderela, eu fiz, ela tem duas filhas. Adolescente. Adolescente. Aí eu conversei mesmo com a minha analista um pouco sobre isso, porque eu tenho 35 anos, é claro que eu posso ter, né, eu poderia ter duas filhas adolescentes, se eu tivesse essas filhas também quase novas, como minha mãe, por exemplo, que teve. Então é uma coisa real, mas é algo que não está em mim nesse momento, né? Eu me identifico muito mais com a Cinderela pop do que com a Cinderela na época, né? Eu gosto muito do que a Paula fala, assim, a Cinderela, ela falou muito ontem isso, a Cinderela hoje, ela não espera o príncipe encantado, ela sobe no cavalo e ela vai resolver as coisas dela, né? Então é com essa Cinderela que eu me identifico. Quando eu me deparei com essa situação, eu sabia que eu ia resolver isso rapidinho, até porque, imagina, é interpretar um personagem icônico, pra mim que via ali pequena o desenho da Cinderela, como eu vi todos da Disney, assim, eu gostava bastante de pequenininha, de assistir. Então, eu fiquei muito feliz, assim, a personagem, ela é a típica vilã, né? Que pensa só nela, que quer ascender na vida, que quer ter um padrão de vida melhor, que vai passar por cima de quem for pra conseguir conquistar isso. Então, acho que também por ser um filme mais leve, a gente traz, eu consegui, de alguma certa forma, trazer essa leveza, junto com o Bruno, e com a preparação toda, com a direção, porque tem que ter o lado comônico, tem que ser engraçado também, de uma certa forma, senão traz um peso que acho que sai até da verdade, né? Então, foi difícil fazer maldades com a Isa também, porque eu também, né, ela foi um grande encontro pra mim, assim, conhecê-la, trabalhar com ela, que também, né, já era alguém que eu via desde sempre, desde que ela nasceu, e quando me falaram que ela ia estar no filme, eu falei, nossa, eu quero muito fazer esse filme, eu quero muito conhecê-la, assim. Ela foi muito importante, assim, mesmo, assim, tanto quando eu conversei com o Bruno, com o Rodrigo, assim, quando eu soube que ela estava no projeto, isso me deu a total certeza de que eu queria estar ali, sabe? Nossa! Por ela ser, claro, por ela ser grande, e também por saber, pela história em si, mas por ser uma fã dela, e saber que eu tinha uma vontade de conhecê-la, de uma certa maneira, sabe? De trabalhar com ela, uma coisa afetiva mesmo. E ela é gemeliana, e a gente é muito parecido em várias coisas, e a gente briga muito, e se implica o tempo inteiro, e a gente fica estudando fora, mas isso não é laboratório, é a vida real mesmo. E acho que foi bom também, assim, a gente se divertiu muito fazendo esse embate, assim, no filme. Acho que é isso. Eu queria saber se esse embate entre vocês duas, se houve alguma vida de fato aí, porque, pelo amor de Deus, você é... Fernanda, você é muito malvada no filme. Mas você teve vontade de socar a Fernanda no filme, nas gravações? Ela te fez mal? Ela te... Posso falar? Eu acho que eu sou uma pessoa tão, assim, tipo, sei lá, eu sou tão, eu sou tão capaz que eu via aquilo, eu tinha muita vontade de rir, porque era muito engraçado. Você pensa, vocês assistiram o filme, né, todos vocês? Aquela cena, o surto dela na minha frente, eu tinha vontade de rir, eu tinha muita vontade de rir, porque, gente, em que ocasião, alguém, eu ia imaginar que alguém na minha vida faria aquilo, você só tem vontade de rir, porque, chorar de rir, também é tão engraçado, é tão triste que chega a ser engraçado. E a Sepa chegava pra minha mãe e falava assim, ai, tia, eu vou ter que judiar. Tia não, né? Porque eu não posso chamar de tia, eu tô praticamente da mesma idade que eu. Eu vou ter que judiar a Maísa hoje, ela e o Marcelo, porque eu também sempre brigava com o meu pai, né, com o Marcelo Vale, no filme, eu sempre tava brigando com os dois. Então, eles chegavam naquelas cenas mais tensas e falavam assim, ai, gente, eu tenho que judiar dela. Mas era muito tranquila, eu gostava bastante de fazer essas cenas com eles. Ela, a Maísa, ela faz, eu brinco, eu chamo ela de potinho, que dá vontade de botar num potinho e levar, né? Deixa um pouquinho comigo, sabe? Mas eu sempre falei pra mãe dela, ela ficava às vezes eu com ciúmes, assim, porque eu sempre fiquei muito com jovens, eu gostava de estar com eles, de conversar com eles, de saber, a Gigi, nossa, tem uma carreira incrível, já fez várias coisas, então, e eu não tinha tido a oportunidade de conhecê-la, o Felipe sempre tão comprometido e um ator, eu falava, gente, onde ele tava, esse menino? É, porque, né, é um povo tão bom, né, é bom ator, é comprometido, chega com o texto inteiro ali na ponta da linha e ainda lê um livro, cult, nos bastidores, e faz peça com o Leopoldo Pacheco, e eu falava assim, cara, que genial todo mundo ter reunido uma equipe dessa, fora as meninas também, as que fazem minhas filhas, a Letícia, que já era uma estrela do DPA, que é outro surto, né, das crianças, tem filme, né, a Kyria também, que é uma graça, e eu sempre fiquei muito com eles, assim, aí às vezes eu ia conversar com as mães, né, porque elas são quase um pouquinho mais velhas que eu, aí às vezes vinha mais, Isa, o que você está conversando com a minha mãe? Você está falando, o pai da minha, eu sei a história inteira deles, eu entrevistei vocês, né, como vocês se conheceram, como eu ficava conversando com eles, essa aqui, sai daí, vem ficar aqui com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente. A Isa, quem é que te inspira a seguir uma carreira na TV, no cinema, com a atriz, apresentadora, a gente perdeu a Bibi a pouco tempo, que é uma grande R, sempre será uma grande referência, para saber quem são as suas referências. Falando em Bibi, Felipe já ganhou um prêmio. A gente ganhou um prêmio de Ferreira, de mulher ator em relação aos quadros miseráveis, né? É, não é isso, não é isso, gente, um beijo, Tiago. Ele é humilde, você está entendendo? Tudo aquilo que eu falei junta com essa frase. Enfim, eu acho que eu, alguém que me inspira, eu não sei, a cada... Não precisa falar eu, mas eu não preciso. Vai ficar chato. A cada trabalho que eu faço, eu acabo conhecendo atores maravilhosos, que eu sou meio ruim de nome, né? Então, às vezes, eu não sei. Marcelo, por exemplo, quando eu conheci o Marcelo Vale, que fez o meu pai, eu falava, nossa, esse ator é muito incrível, eu já vi várias coisas que ele fez, só que eu não sabia o nome dele. Eu sou meio ruim de nome. Eu lembro do nome do personagem, sabe? Então, a cada trabalho que eu faço, que eu tenho a oportunidade de conhecer os atores e ver realmente o trabalho deles por trás das câmeras, porque a gente vê todas as cenas editadas, prontas, é uma montagem completamente diferente. E quando você está lá num set e você vê a dedicação de um ator, você vê que é 100% da sua energia, da sua paciência, do seu tempo, tão dedicados naquele ambiente, que é um set de filmagem, com as mesmas pessoas em um mês. Então, você acaba conhecendo as pessoas, você descobre por que elas gostam tanto de fazer isso, por que elas estão nesse ramo. E eu acho que é isso que me inspira. Não é só uma pessoa, ou não são só as pessoas que eu conheço, mas é toda essa paixão que envolve todo mundo, porque é muito legal você estar fazendo isso pelas outras pessoas que vão assistir. É por você, você está sendo empático, está se colocando num lugar do outro, mas ao mesmo tempo outras pessoas também vão aprender com essa história. Então, eu acho que é isso que me inspira, é contar a história das pessoas. E acho que independente de ser como atriz e agora, acho que o que ele também quis dizer, estava lá um pouco na pergunta, é isso assim, da grandiosidade disso, de você apresentar, ser atriz e querer, né? É, exato. Então, aí eu estou só te ajudando aqui para lá. Eu, tipo, com o microfone já não está mais com você e eu tenho o meu aqui, está acabando, mas eu estou, porque eu sou legal, apática, igual a gente falou. Aí, é tipo isso, entendeu? Eu acho que é, 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 o que faz com que você, que antigamente, tinha muito isso, a pessoa tem que ser uma coisa, né? Tinha muito isso do rótulo, né? Você é atriz, você vai ser só atriz, você, não, é, a gente é artista, você é a geminiana, né? A gente, que é geminiana, a gente é muito comunicativa. A gente é aquela cara dela e gritei, artista! Artista! artista, achar artista! E aí, tem isso, assim, então, não tem mais essa de se limitar, né? De você ter que ser uma coisa ou outra. Então, essa sua inspiração, ela vai para todas as áreas. Sim, todas as áreas mesmo. Eu gosto muito de me comunicar, eu gosto de estar em contato com outras pessoas, eu acho que é muito legal a oportunidade de você se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo e passar uma coisa legal. porque às vezes, interpretando uma história triste ou contando ou expondo alguma coisa que possa ser um pouco negativa, não tão legal, você consegue servir de exemplo para outras pessoas e eu acho que é isso que eu quero fazer. gente, eu fiz carrossel, né? Em carrossel, todo mundo cantava, dançava, chorava na escola, tinha gente passando fogo na escola, tinha gente com crush, tinha gente comendo demais na escola, tinha gente tendo namorado na escola, minha personagem, então todos os atores ali faziam um pouco de tudo. Tinha drama, tinha comédia, tinha ação, depois a gente virou super-herói, era o meu nosso que a gente fazia. Patria salvadora, aquelas crianças faziam de tudo e todos cantavam, impressionante, se você chegasse numa salinha de carrossel, tava todo mundo cantando e fazendo aquele videostar, era todo mundo muito assim, muito cantante, então acho que faz parte do mundo de hoje. E é importante saber também que é isso, além de toda a preparação, quando você conhece esses jovens, você vê que eles têm uma, eles estão sempre se preparando, mas a troféria da vida louca dela ainda foi fazer curso de cinema, ou seja, você vê que eles estão nos tempos vagos deles, sempre se preparando, adquirindo novos recursos, e isso faz muita diferença na hora que eles chegam no set de filmagem. Qual a expectativa de vocês para a estreia do filme, desde as crianças até os adultos que assistiram Sandy Júnior? Estive vendo uma foto, né? Fala aí, Má. 28 de fevereiro estreia, todo mundo vai ver o que vocês viram e o que a gente viu, e eu acho que a expectativa é a melhor possível, não tem como não ser, né? A gente fez um trabalho com muito amor, muito carinho, muita dedicação, a gente quer que quanto mais a gente tenha acesso a essa história e conheça essa história, conheça mais o trabalho da Paula, o trabalho de todos nós aqui, vai ser melhor. Ontem, lá na pré-estreia, foi muito bom ver o pessoal rindo, no final bateram palma, quando a madrasta se deu mal, todo mundo... a Alessia final da Copa do Mundo. Na hora que a Lara datou com o menino, todo mundo, é, também, tipo assim, então foi muito legal, assim, ver o envolvimento, então é isso, eu, pelo menos, estou esperando. Cara, eu estava envolvidíssima assistindo, eu já sabia a história inteira, eu também. Então, tipo, quando a gente pôde ver o filme pela primeira vez, pronto, eu acho que a nossa expectativa aumentou mais, porque está lindo, a gente está super orgulhoso, então tomara que todo mundo assista e ame do jeito que a gente está falando. É isso, é a mesma coisa que eles falaram. Vão me poupar. Não, mas eu acho que, como você disse, tem uma expectativa, claro, que é bem direcionada para um público mais infantil, em São Paulo, que vai se interessar por uma história de um fado, de Cinderela, mas eu, como adulto, que lia o livro, e quando eu conheci essa história, também me encantei, por tal forma, como fala do jovem, de um jovem que vai trazendo novas questões para ideias antigas, eu acho muito legal que a Paula trouxe a imagem do DJ para Cinderela, que é uma figura que, como o jovem, também está remixando ideias antigas, ela pega uma música e ela transforma na cara dela, na cara da Cinderela. Me contratem para assistir. Além de tudo, agora é o Let's Day, gente, realmente acabou. E, acima de tudo, eu acho que é um filme relevante também, assistindo o filme, duas vezes que a gente assistiu, eu percebi que ele é um filme sobre mulheres, assim, ele é um filme sobre como as mulheres lidam com o amor, tanto que os homens no filme, os personagens masculinos, eles são meio bocosos, assim, não, é sério. Poxa, o Fred Pencil não é, não é verdade. Não, o Fred Pencil. Não, o Fred Pencil. Não, o Fred Pencil. Você percebeu, mas é o que tem acontecido de uma vez extra. Não, eu concordo. Mas é porque você vê que você tem a mulher que, por exemplo, a mãe da Maísa, que ela já é super madura, ela sabe que o amor é assim mesmo, que às vezes você vai se decepcionar, ao mesmo tempo, você tem a Maísa, que ela, a Maísa, a Cíntia, que foi meio traumatizada com o que aconteceu na vida dela. Você tem as gêmeas, que, por exemplo, uma das gêmeas acha que precisa de um cara famoso para subir na vida, e a outra está conhecendo o amor, ela se encanta com uma cantada, tipo, e ela ri de isso, né? Ela ri de isso. Eu acho que todas essas personagens, eu acho que deixa o filme mais interessante ainda para um público, tanto para as crianças que vão receber essa mensagem, elas vão ver essa pluralidade, e para os adultos também, que vão acompanhar as crianças, enfim, eu acho que isso é mais importante, é um filme para a família mesmo, eu acho, e é um filme da Disney, como todo filme da Disney, é um filme que os adultos vão se divertir, que as crianças vão se divertir, que tem uma mensagem lá no fundo, e eu estou bem feliz com o resultado, minha expectativa é muito boa para o filme.